Ei, defidelis Deixa eu te mostrar meu universo Aonde ninguém vai querer mudar seu dialeto Aonde ninguém vai querer ditar o que é certo Prevido ao jazz pra minha alma, flow Onde nada que é correto, oh Ei, eu tô no ódio, amor Vem cá, vem, tira esse cobertor Eu quero ver sua bunda mexendo Rebola pra mim, daquele jeito Olha pra trás e pede gostoso pra pôr, oh Pode gritar, tá? Pode gemer, cujo de tudo aqui é seu, tá? Te pego gostoso de quatro Puxo seu cabelo sem empina a bunda E bate no meu zoro, que é pra me instigar, oh Pois é, só de chava que eu bolo do verde Puxar devagar, soltar devagar Que esse eu busquei dos stage Sentar devagar, mas bem devagar Seu preto quer que você sente Goza devagar, mas bem devagar Isso que eu chamo de pente Oh, defidelis, hoje é seu, viu? Não é por nada não, mas tem várias querendo, viu? Meu tesão, meu prazer Você tem só querer Você me deixa tipo puta que pariu, viu? Oh, você adora que eu te xingue, né? A forma que eu te chupo Prova que você é minha mulher Você é dona do mundo Eu sou um vagabundo Hoje a noite inteira tem prazer e quer Oh, se você quer Tó, vem, tó, sem, dó Gostosa da porra Me arranha daquele jeitinho Mas hoje eu quero sem dó Oh, não esquece Não esquece Quando você estiver dormindo Eu vou chegar no ouvido Te acordar pra te mostrar Que você dormiu com defidelis Um verdinho pra contemplar Um vinhozinho pra contemplar Na sacada mais cara Do up mais cara E a vista pro mar, bebê Um verdinho pra contemplar Um vinhozinho pra contemplar Na sacada mais cara Do lugar mais cara E a vista pro mar Da sacada mais cara Do up mais cara E a vista pro mar Da sacada mais cara Do lugar mais cara E a vista pro mar Da sacada mais cara Do up mais cara E a vista pro mar, bebê E a vista pro mar E a vista pro mar Legenda por Sônia Ruberti